Está no ar mais um Antenados na Geral, sempre agradecendo muito e glorificando a Deus pela sua presença, pela sua audiência. Já quero começar o programa aqui deixando o versículo do dia para você que vive ansiedade, está ansioso, está preocupado. Fica aí para você, Eclesiastes capítulo 1, 3, verso 1, tudo tem seu tempo determinado e há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Está aí a palavra de Deus para a sua vida, não fique ansioso por coisa alguma, Deus está no controle da sua vida, da minha vida, está no controle do planeta Terra e do universo, do cosmos. Muito bem, hoje no Antenados na Geral, vamos falar sobre um tema aqui muito interessante, sobre o diabo. Será que o diabo existe? Será que ele não existe? O que a Bíblia fala sobre o diabo? E para participar e me ajudar aqui no debate de hoje, você aí já pode já preparar sua perguntinha e enviar para a gente, aí que o telefone vai passar no programa aí, debaixo da sua telinha, salva ele a nota e anota sua perguntinha. Vamos lá, para participar convido ele que é bacharel em teologia, psicanalista, membro da igreja Batista Atitude, Rafael Soares. Bem-vindo ao Antenados na Geral. Sempre bom estar aqui, glória a Jesus, sempre bom estar aqui com os irmãos, os nossos office sempre é muito gostoso, muito edificante. Estamos aí, né, para poder falar um pouco sobre o diabo, poder aprender em Cristo, qual é a mensagem que o senhor quer que a gente aprenda sobre o diabo. Para participar convido ele que é coach, escritor, teólogo, pós-graduado em Ciência da Religião, Márcio Fiorini. Bem-vindo ao Antenados. Meu amigo Pablo. Hoje vai ser bom, cara, eu conheço tantos diabos, meu amigo, que hoje a gente vai falar um pouco deles. Os de fora e os de dentro do homem. Os de dentro, os diábulos. Diábulos. Para participar também ele que é pastor e diretor do Seminário Teológico Batista do Sul e da Igreja Batista Lírio de Cião. Acertei não? Pastor, diretor do Seminário Teológico Batista Carioca. Batista Carioca e da Igreja Batista Lírio de Cião. Pronto, Renato César, meu amigo também, já é aqui da casa. Bem-vindo mais uma vez. Muito obrigado, é um prazer estar com vocês aqui novamente e desejo de que hoje possa ser uma discussão saudável de um assunto não tanto quanto saudável. Boa. Vamos lá então para a abordagem. Alguns teólogos pensadores da fé acreditam na inexistência do diabo, de um antagonista ao bem que é Deus. Acreditam que quando Jesus fala sobre um adversário, sobre demônios, ele estava fazendo uma concessão à mentalidade da época. O homem pós-moderno que vive a supremacia da sua capacidade intelectual rejeita a ideia de uma força espiritual maligna que possa influenciar o homem. Hoje então vamos debater sobre esse assunto, esclarecer um pouquinho sobre o que é o enigma acerca do diabo. O que a Bíblia nos fala sobre o diabo, sobre este adversário? Bom, a Bíblia fala muito sobre o diabo. Ela cita muito. Nesse mundo relativista pós-moderno de hoje, se relativiza tudo. Por que não vai relativizar sobre o diabo? Tirar ele do circuito pode ser interessante. Eu entendo e acredito que existe uma dúvida teológica em relação à existência dele, o propósito dele. Até mais sobre o propósito dele. Por exemplo, Lutero falava que o diabo era de Deus. Também questionar que diabo seria ilimitado seria questionar um dos atributos principais de Deus, que seria a sua soberania. Você falar que o diabo teria uma certa autonomia seria questionar a soberania de Deus. Então um dos atributos principais de Deus seriam questionáveis. Mas agora negar a existência dele realmente é tirar uma boa parte da Bíblia do circuito, da história dele. A gente tem um contexto histórico, tem um contexto espiritual e tem um contexto que a gente aprende para o dia de hoje. Eu me lembro muito quando eu falo agora sobre o diabo, de um pastor que comentava muito comigo, e numa época que eu nem seminarista era. Ele falava que quando ele lia a Bíblia, ele pedia para Deus para esclarecer sobre as três mensagens que ele tinha que aprender. Acerca de Deus, acerca do que o senhor quer que ele aprenda com aquilo, acerca do diabo. O que deve ser feito em relação ao que o senhor estava ensinando. Relativizar o diabo é relativizar talvez até a nossa própria existência e questionar a existência de Deus. Renato, se o diabo existe ou não, o importante é que ele é real. É tipo o Papai Noel, o Papai Noel não existe, mas é real, está ali. Porque tem pessoas que têm essa discussão. Até perguntaram para mim uma vez, será que o diabo é uma pessoa? É um adjetivo ou substantivo? É uma pessoa ou é uma... É uma entidade, é um sistema, é o quê? O que você entende sobre o diabo? Eu acredito que um dos erros que a igreja comete ou a religião, a teologia comete em determinados aspectos sobre o diabo está relacionado ou à supervalorização ou à banalização da figura. Num dado momento a gente tem aquela supervalorização no discurso. O diabo recebe um status de responsabilidade, de papel, de estar entrelaçado nas temáticas, nas pregações. O diabo é uma figura muito atraente, porque ele é intimidador, amedrontador. Então, na religião do medo, por exemplo, você utilizar o diabo é uma estratégia muito interessante. Só que aí você tem o outro inverso da religião, é o outro extremo. E esses extremos são muito ruins. Me parece que existe uma obsessão dos extremos por parte dos evangélicos, que é o extremo de dizer, não, ele não existe, ele não é real. Então, curiosamente, nós personificamos o bem, que é Deus. A personificação do bem, nós chamamos de eterno, de Deus. Agora, por que nós usamos a compreensão de que o bem pode ser personificado, mas o mal não pode ser? Aí, nessa hora, eu anulo a compreensão de que existe uma personalidade má. Esse é o outro erro que a religião acaba cometendo. Márcio? Então, o diabo, ele vem passando por transformações ao longo dos tempos teológicos e vem se adaptando, contemporizando e eu acho que cada vez mais a filosofia em torno do diabo tem sido maior. As pessoas, elas não estão buscando mais na Bíblia quem ele é, o que ele é, como ele atua, como ele age em nós e vem tentando filosofar acerca do que pode ser ou não uma ação ou uma existência do diabo. Essa teologia da inexistência do diabo, ela é menos divulgada, ela é pequena, mas ela existe e está tomando corpo, porque as pessoas estão personificando o diabo no ser humano. O ser humano, ele pode ser um agente desse diabo, mas ele não é a origem desse mal. Então, nós vamos falar sobre isso, a origem do mal, a origem do diabo em nós, como nós permitimos isso acontecer, mas que a figura de Satanás, ela é real, está lá no Antigo Testamento e está no Novo, no Novo, muito mais falado, inclusive por Jesus. Então, a gente não tem mais dúvida disso. Agora, vocês acham que a influência do diabo teve baseado, de repente, em uma religião maniqueísta, zoroastrista, ali, acho que seis séculos antes de Jesus, quando o povo judeu foi influenciado por essa religião. Vocês acham que também essa visão do diabo, essa dualidade, essa guerra entre Deus e o diabo, como se fossem dois rivais, que na verdade não é? Não há rivalidade. Deus não tem rival? Não. Como é que a gente entende? A religião persa, ela produziu o conceito de dualismo que se manteve dentro do cristianismo, o bem e o mal como poderes que, em um dado momento, predominam, num contínuo combate. Isso influenciou o judaísmo? Isso influenciou o judaísmo, principalmente o judaísmo farisaico, algumas vertentes do judaísmo farisaico. O judaísmo dos saduceus é um judaísmo que já não tem essa adesão. Na verdade, o saduceu nem acredita em demônio, não acredita em mundo por vir e em tantas outras questões. Mas os fariseus acreditam em demônio, acreditam em mundo por vir, acreditam em possessões, acreditam em anjos. Então, surge, na verdade, eu acredito que uma deformidade da religião cristã, não a religião cristã do primeiro século, mas existe, talvez até hoje mais, na Idade Média, a ideia de que o demônio está presente com mais potencial do que a Bíblia o narra. O grande inimigo da Bíblia não é o diabo, é a morte. A morte é o grande inimigo. O segundo grande inimigo, talvez seja o próprio homem. E depois, nós temos um influenciador, um incitador, um aproveitador de circunstâncias que nós personificamos ele. Na verdade, a ideia de demônios, ela é uma ideia que ela vai sofrendo mutações no decorrer da história. Eu vou dar um exemplo de um demônio que é narrado na Bíblia, chamado Azazel. Quando Azazel nasce, a ideia de Azazel, Azazel, ele é um conceito. Dois bodes são oferecidos, um bode é enviado para o Azazel, que é enviado para carregar pecados, lançado no deserto. Com o passar do tempo, Azazel virou o deserto, porque o deserto é lugar, habitação de assalteadores, de pecadores, do mal estar no deserto. Aí aquilo evoluiu, depois passou de um lugar para uma entidade. Então agora eu penso Azazel como entidade. Quando você vai para Isaías, em Isaías, Azazel já é uma entidade, ele já não é uma região. Então você tem uma maturidade. E o contato com o cativeiro foi a principal contribuição para essa compreensão. Renato, estou com Isaías, depois vamos falar um pouquinho sobre Zéias 14, Ezequiel 28 também. Então, o judeu, quando vê esses textos, ele vê com muita preocupação e ele não reconhece nesses textos a figura do diabo 100%. Muitos judeus não acreditam que aquelas informações acerca do rei e acerca da resplandecente estrela da manhã seja do próprio diabo em si. Eles acreditam que seja do homem ao qual está sendo falado ali. Então, o judeu, se existe diabo para ele, ele diz, é bom que ele tenha a existência. Eu acredito, e o meu amigo falou aqui que o Lutero diz que o diabo foi bom para a humanidade, porque o judeu diz assim, enquanto existe diabo, existe o mal. Enquanto existe o mal, ele serve para dar relevância ao bem. Então, ele destaca a quem nós somos. Então, a existência do mal, aí ele usa o texto lá de Isaías falando que Deus criou o mal, isso é a visão do judeu sobre essa origem. Ele acredita que quando Deus cria o mal, cria para dar relevância ao bem. Então, o diabo, ele tem essa função, segundo o judeu, mostrar quem Deus é em nós, porque o mal dele não pode prevalecer no que nós somos. Foi muito bem colocado pelo pastor sobre a questão do homem ser o segundo na escala do grande problema. E a grande ênfase que, inclusive, algumas igrejas dão ao mal ser atribuído ao diabo. Realmente, muitas pessoas, inclusive, até em outros debates que já participamos aqui, teve perguntas de telespectadores que tinham essa questão de dúvida, poxa, o mal venceu, Deus, o diabo venceu. Não existe essa disputa, nunca houve esse questionamento, nunca houve essa... É porque a natureza do homem tem essa, né, tipo torcida de futebol, você está torcendo para o bem e vencer o mal. Isso não foi uma questão para Deus. Deus, quando enviou o seu filho, foi para ele vencer a morte, vencer por nós. Essa questão já era uma questão resolvida em relação ao diabo. Agora, a grande preocupação com a humanidade, que eu vejo, inclusive, nas igrejas, é que atribuir as responsabilidades do livre-arbítrio moral que nós temos, não ao livre-arbítrio geral, mas no livre-arbítrio que nós temos na esfera moral, ao diabo. Tudo é responsabilidade do diabo. Já temos um responsável para as nossas falhas. Nós entendemos que nós vamos sofrer aflições, porque a Bíblia diz isso. Nós entendemos que nós temos um corpo decaído, que somos pecadores, e aquele que diz que não tem pecado é mentiroso, e nele não está o Senhor. Então, você entende isso na Bíblia, mas qualquer falha que nós temos vem do mal, do diabo. Não o mal mais, agora é do diabo. Tudo é culpa do diabo. Nós temos que ficar atento a isso. Na escala de periculosidade, digamos assim, a termos bíblicos, de uma forma grotesca falando, o diabo, ele já foi vencido. Isso não é um problema a ser resolvido. O problema que nós temos que ter quanto cristãos é, primeiro, não ser a Cristo, que é o mandamento nosso. E, segundo, a santificação, porque sem a qual ninguém virou o Senhor. A gente não está aqui para disputar com o diabo. Isso aqui não é uma disputa. Mas a teologia do medo e da culpa, ela traz mais resultados. Se você tira o diabo das pregações... Sim, sim. E fecha a igreja. Fecha a igreja, porque você usar a culpa e o medo faz com que a pessoa ame... Melhor, não tem o que seria o cerne, a origem, a essência do cristianismo, que é o amor ao Senhor, mas o medo de se perder no meio desse caminho e ir para o inferno. Agora, deixa eu fazer a pegada que ele também comentou, do bode expiatório, que dali veio a origem do bode expiatório. Olha só, o bode expiatório era uma prática que se tornou um diabo, um demônio, certo? O que faz nessas igrejas? Você pega ele como bode expiatório. A gente não pode tirar a influência do diabo sobre o que as pessoas fazem, sobre o mal que o mundo tem, mas atribuir toda a ação do mal que o próprio homem pode promover ao diabo é projetar no outro a culpa que tem em si mesmo. Diabo não deita na cama com ninguém, diabo não aperta gatilhos, diabo não dá propina para a guarda. Isso é um papel do homem. Ele pode ser incitado, mas a execução final vai ser sempre do homem. Diabo não pastorei igreja. Vamos para um break aqui. Esse bloco só está começando. Esse programa só está começando. Tem três blocos pela frente. Você que está aí gostando, aprendendo, estudando, anotando tudo, não sai daí que Antenados vai e volta já, já. Antenados na geral está de volta aqui para o segundo bloco falando sobre Diabo. O papo aqui está começando muito bom, está muito edificante. Lembrando que você pode participar aqui comigo, o telefone vai passar debaixo da sua tela. Manda para mim uma pergunta, sugere um tema para que eu possa abordar aqui no Antenados. Lembrando que você também pode ver e rever esse programa aqui no canal que temos no YouTube. Tem esse e outros temas dos mais diversos. Temos uma página no Facebook. Você pode ser um colaborador, vai passar a agência aqui durante o programa. Você pode participar dessa grande obra que Deus está realizando aqui. Ser um semeador, abençoando muitas vidas aí através da pregação do Evangelho. Muito bem, pastores, vamos lá. Eu falei aqui sobre Ezequiel 28, que fala sobre a figura do Diabo. Muitos atribuem ao Diabo. Outros dizem que era o Rei Ciro. Quem era aquele cara ali do Ezequiel 28? Alguém tem a resposta? Deixa o mestre Renato, por favor. O mestre Renato, começa aqui pelo mestre Renato. Eu acho complicado fazermos leituras do Antigo Testamento atribuindo a figura de Satanás amadurecida só no período persa, dizendo que as profecias são destinadas a ela. Por exemplo, o texto de Isaías 14, onde o próprio texto já diz que é contra a Babilônia o discurso. Você vai perceber que essas figuras de estrela que caem do céu, derrotadas, isso tudo não está associado à ideia de uma entidade que oprime Israel. Ambos os textos, tanto Ezequiel quanto Isaías, eles estão mais focados a responsabilizar Israel pela sua iniquidade e sua idolatria do que responsabilizar a espíritos malignos. Até porque o rei, ele tinha essa figura mítica de ser uma entidade como ser, mas só que como um ser especial e não sendo um ser humano qualquer. Eles enxergavam aquele homem como sendo realmente uma resplandecente estrela, como sendo alguém relacionado ao céu. Como caminhava no fogo, os termos são bem... Exato. Agora, se você quebra essa teologia desse texto, você destrói com toda e qualquer origem teológica acerca de Satanás. Agora, assim, existe o equívoco de uma construção em cima da ideia do Lúcifer, que é um vocábulo que nem existe na Bíblia, é oriundo da Vulgata, nós estamos falando de latim. Então, assim, a ideia de chamar Satanás de Lúcifer é um equívoco teológico que se manteve na religião por muito tempo. O nome dele não é esse. Na verdade, a ideia de raça satã... Que incluiu... Que incluiu... É, porque é latim, né? Mas, assim, não tinha outro vocábulo mesmo. Estava correto na questão de verter o texto para o latim. No que diz respeito a essa personalidade, o texto que dá origem à compreensão de Satanás nem está na Bíblia. Só tem um extrato dele que é Gênesis, que é o texto dos Nefilim. Que, na verdade, esse texto é o texto de Enoque, que não entrou no cânon, né? Em Yavne, lá em Jâmnia, no concílio ele não entrou. E sabe por que ele não entrou? Paulo, Judas, Cita. Mas sabe por que ele não entrou no cânon? Porque a literatura enoquista responsabiliza os anjos caídos pelos males que o ser humano comete. Então, os rabinos entenderam que não poderia remover a responsabilidade humana de seus atos. Por isso não entrou no cânon. Então, assim, essa valorização excessiva de Satanás, ela não foi mantida pela religião judaica. Mas ele não é esquecido pela religião. Ele não é esquecido pela crença e não é esquecido pela Bíblia. Se você pegar, por exemplo, Marcos, os grandes confrontos de Jesus no extrato de Marcos são confrontos contra demônios. Ele dá autoridade aos discípulos para expulsar demônios. Então, o foco de Marcos, o ser humano, é vitimado também. E se comunica na tentação com o próprio diabo. Sim. E eu acredito que o ser humano é refém, sim, de ações malignas. Eu acho que o sistema que nós vivemos hoje é um sistema maligno, é um sistema perverso. Eu já presenciei possessões demoníacas, legítimas, mais do que crises emocionais ou psicológicas, literalmente possessões. Só que o que nós presenciamos na mídia, o que nós presenciamos em alguns cultos, está muito distante desse tipo de experiência. É aí que eu acho que a igreja tem errado. No bloco anterior, a gente comentou sobre a questão da responsabilidade do diabo e acreditar que ele é influente. Seria uma loucura nossa, uma insensatez, nós pontuarmos que o mundo espiritual não rege o natural. Nós estamos realmente debaixo de uma opressão. Essa opressão é influenciadora a nós. Nós realmente estamos regidos num sistema maligno. É claro que existe uma grande diferença do cristianismo real, do vivido, experimentado e caminhado, de muitas pessoas que poderíamos testemunhar de forma infinita de experiências com possessões demoníacas. Existe uma grande diferença com essas possessões, com os cultos direcionados ao show do diabo que se faz em mídia. E o diabo entra em cena, digamos assim, para que todos fiquem evidenciando isso. Eu também já tive experiências nisso, restritas e não quis divulgar muito. E as pessoas, por cultuarem muito isso, acharam até atípico não se dar ênfase a isso. Como é que pode isso? Eu tinha que dar ênfase ao diabo. Como é que pode isso? Agora, a influência que nós temos não tira a nossa responsabilidade humana na tomada de decisões. Nós podemos, sim, ser influenciados, mas a decisão é nossa. O problema é que hoje, esse relativismo que foi falado no primeiro bloco, tem trazido até um certo ceticismo a respeito da pessoa do diabo. E ele é real. Conforme o pastor Rafael vem falando, o diabo, ele atua, se manifesta, ele possui, e as possessões, elas são reais. Agora, as pessoas estão vendo uma possessão, falam, não, isso é um problema psiquiátrico, vai para o psiquiatra, vai fazer umas sessões de terapia com psicólogo, você precisa retratar. E não estão fazendo o básico, que é o que a Bíblia manda. A gente ir lá, impor as mãos, orar, expulsar em nome de Jesus. E quando fazem, fazem sem fé. Então, Satanás, ele já perdeu toda e qualquer batalha, se nós usarmos o nome de Jesus. A Bíblia diz que Jesus veio para desfazer as obras do diabo. Então, se ele veio para isso, se nós temos o nome dele como referência, a gente pode desfazer essas ações. Eu ouvi um pastor falando sobre o endemônio gadariano ali, perguntou o nome, Jesus perguntou, Legião. Aí o pastor está vendo, quando ele falou Legião, ele estava referindo a Legião Romana. Porque ele não disse que era um demônio. Ele estava dizendo que aquele homem ali estava sendo oprimido. Porque a Legião vem do termo romano, da estrutura romana lá do exército. Mas não existe o demônio Legião. Legião era uma forma de se referenciar a 6 mil homens, não é, pastor Renato? De uma legião de soldados romanos. Exatamente. Então, que ali existia 6 mil demônios naquele... Aí esse pastor disse o seguinte, quando ele falou Legião, ele está querendo dizer o seguinte, como o Roma estava oprimindo ali o Israel, é como se fosse ele estava sofrendo a opressão da Legião Romana. Olha só. Ele estava tão oprimido que ele chegou naquele ponto. O nome do nosso diabo hoje é... Porque havia uma crise em Israel. Havia uma crise em Israel ali. O que acontece é o seguinte, existe um hábito judaico, e esse hábito foi herdado pelos cristãos, e eu quero chamar a atenção até por uma literatura de apoio, que eu sugiro para que se leia, o livro da Elaine Pagels, chamado As Origens de Satanás, da E de Ouro, se não me engano. Não sei se é mais publicado, mas deve achar aí. Ficou jabá. Anota aí, anota aí. Esse livro vai contribuir muito para essa compreensão, porque existe um hábito chamado endemonização dos adversários. Porque a palavra Satã em si, ela significa opositor, tropeço, aquele que vai contra você. Então, toda pessoa que se levanta contra um indivíduo, na leitura, é um Satanás, é um Rassatã. Tanto que Jesus vira para Pedro. Para trás de mim, Satanás. Afasta. Afasta de mim, Satanás. Por quê? Porque você está servindo de empecilho para a obra que Deus. Não era que Pedro estava manifestado ali. Era exatamente esse argumento de que ele estava sendo como empecilho da obra. Esse hábito é endemonizar o outro. Aí não foi traduzido como deveria o texto. Então, você vai encontrar, muitas vezes, as pessoas endemonizando tudo aquilo que lhe opõe. Os judeus tinham esse hábito muito tranquilo. Para eles compreenderem isso, era fácil chamar o outro de endemoniado. Não quer dizer, efetivamente, que ele está possuído por uma entidade, mas que ele estava agindo como alguém contra você. Contudo, eu não posso ignorar... Até porque as entidades, elas tomaram relevância depois. Sim. Mas eu não posso ignorar que, por exemplo, a leitura de Paulo é começar a não pensar que o outro é meu inimigo. Porque esse hábito de endemonizar o adversário, eu começo a achar que o ser humano é meu inimigo. Aí ele vai dizer, ó, não é contra a carne e sangue que temos que lutar. Ele vai dizer que existem principados, potestades, ações espirituais. Quando você vai olhar para o Apocalipse de João, o Apocalipse de João começa a revelar que, mais do que Roma, como um opressor, eu tenho espíritos malignos, ações demoníacas, que também estão agindo contra o homem. Então, para que eu não odeie o meu próximo, eu começo a tirar, às vezes, o foco dele como um endemoniado, mas como um satanás, e começo a dizer que satanás, uma entidade, está influenciando esse indivíduo a se levantar contra mim. Eu tiro o foco do indivíduo e passo a pensar em uma influência maligna. Todo o cara fica todo endiabrado, satanizado em si. Ele percebe? Ele tem consciência? Possuído? Porque existe a possessão na mente. Como é que ele se livra disso? E a possessão do corpo, realmente, onde ele se manifesta, como a gente vê na TV, como vê na igreja, como vê no centro de Macumba. Agora, o da mente é aquele que é só influência. E para satanás, é muito melhor mesmo trabalhar dessa forma. Ele enganar as pessoas para que ela não se ache um endemoniado, porque ele vai influenciando e vai enganando a pessoa para ela fazer o que ele... Deixa eu puxar para o tema aqui rapidinho, que eu estava falando do endemoniado gadarian, que ele estava falando sobre religião. E o pastor havia comentado que essa palavra era um termo usado sobre a opressão política romana e tudo mais. Eu entendo que era uma força de expressão. Porque, imagine só, se ele estava sendo oprimido por uma força política, social, seja o que for religiosa, romana, então, Jesus teve uma libertação social dele, foi isso? Porque ele foi liberto. Então, você vê que foi uma força, tanto que ele foi liberto e, logo em seguida, ele estava ali se relacionando. Uma opressão social não se resolveria em 24 horas. Uma libertação espiritual, sim. Agora, sobre essas questões de possessão espiritual, manifestação demoníaca, existem pessoas que comentam também, em algumas referências bíblicas, estavam falando sobre ataques de doenças da psiquiatria, que seriam ataques epiléticos e tudo mais. Eu acho que a possessão é uma questão muito singular. Por exemplo, nas experiências em que eu tive de libertação de pessoas manifestas e que foi libertador, a pessoa não se lembrava. Não se lembrava. Agora, eu já ouvi relatos que falam que a pessoa estava consciente. Não, isso é uma questão muito singular. Não existe uma regra. Exatamente, entendeu? Eu fui até os 16 anos espírita, manifestava com demônios e tive depois muitas experiências na área de libertação. Sou da Assembleia de Deus, vivi isso inúmeras vezes, por onde eu fui. E cada história é uma diferente. Tem pessoas que são curadas na hora que são libertas de uma dor física, de uma doença física. O que leva a pessoa a se satanizar? Se tornar um satanás, um diabo? Eu acredito no seguinte, o ser humano, o ser humano, ele é um ser passível de ser possuído. Nós somos possuíveis. Nós somos possuídos por emoções, somos possuídos pelo Espírito de Deus. Você assiste uma notícia na TV, e aquela notícia de uma tragédia pode fazer com que você te angustie. Você assiste aí Lava Jato, aquilo te causa raiva, ódio. Então, você assiste algo e aquilo entra dentro de você. Abre uma brecha. Você tem emoções sobre aquilo. Então, você se possuiu por emoções. Não é diferente quando o nível de censura do indivíduo baixa. Aquilo que você se aproxima, você começa a absorver. Se eu começar a me envolver com o futebol, eu sou tomado por emoções daquele ambiente. Se eu começo a me envolver por filosofia, eu vou partir para o fascínio por aquilo. Se eu me envolvo com a fé, se eu me envolvo com Cristo, eu começo a ser possuído pelo Espírito de Deus, porque aquilo me causa uma influência. E se eu começar a me envolver com ocultismo, com ritos, com invocações de espíritos, quanto mais eu faço isso, mais possessivo, eu me torno. Mais possuível, eu me converto. Então, assim, é difícil você encontrar testemunhos de pessoas que ficaram possuídas sem ter buscado convívio com aquele tipo de ambiente. Estava no ônibus, caiu e baixou um demônio em mim. Como é que é isso? Não, não é isso, não. Ela se envolve com isso. É o rito da religião Yorubá, que eu não vou chamar de demônio, porque eu acho que é o Deus deles, mas, assim, eles recebem aquelas entidades porque eles invocam aquelas entidades. Como eu não as invoco, elas não aparecem para mim. Então, é uma questão de aproximação daquilo com que você se relaciona. Mas, às vezes, você não se relaciona, você não se envolve diretamente, mas a gente não pode abrir mão de pensar que o pecado, ele começa a abrir brechas na sua vida para que essas influências venham de Satanás sobre você e você esteja possuído, pelo menos na mente, daquelas influências e você ser guiado por elas. Então, você está se referindo a uma opressão. Uma opressão. Não a possuir suas faculdades mentais, sua estrutura. É, mas quando você passa pelo processo da opressão, é uma linha tênue demais com a da possessão. O possuído, ele pode estar opresso 100%, está ali vivendo uma vida de opressão. E ele buscou também, né? Ele buscou aquilo. Satanás está agindo na vida dele, está colocando tudo o que ele quer que aquele cara faz, e o cara vai lá e faz, mas ele não está possuído de demonstrar alguma demonstração, manifestação. Então, esse tipo de opressão e possessão é basicamente a mesma coisa, só que um tem uma manifestação física diferente da outra. Vamos falar um pouquinho mais sobre isso ainda, mas vamos com o break. Um rápido intervalo. Você que está aí, tem dois blocos pela frente, não sai, não tem nada. Vai e volta já, já! Estamos de volta aqui para o terceiro bloco do Antenados na Geral, falando sobre o Diabo, esse personagem aí que ao longo dos séculos e séculos e séculos continua aí sendo debatido por muitos lugares, muitas igrejas e algumas também. Eu queria saber se existe sugestão, pastores. Será que a gente pode sugerir isso na vida das pessoas? Tem pessoas que se endemonizam por sugestão de outras pessoas manifestadas. Porque, por exemplo, chegou na igreja lá uma irmã e eu percebi que ela não estava manifestada. Só que ela, eu acho que ela estava oprimida, como o Márcio falou, que ela estava oprimida. Mas ela acreditou que estava manifestada. Só que dá para perceber quando a pessoa está endemoniada, né? Aí eu perguntei para mim mesmo como é que eu expulso um demônio de alguém que não tem demônio? Faz o que ela quer, ela vai ficar feliz. Faz o que ela quer. Eu falei, vou fazer o que ela quer. Então, eu abracei ela, falei que ela era amada por Deus, que Jesus Cristo perdoou os pecados, mas ela não queria se libertar. Eu falei, então, tá bom, vou fazer o que ela quer. Sai, demônio, em nome de Jesus. Ela ficou bem na minha mão. Será que existe isso também? Pessoas que ouviram a vida inteira, está endemoniado, está endemoniado, ela se endemoniza só pelas palavras dos outros? Acredita. Ela fica oprimida? Acredita, ela vai recebendo, ela vai absorvendo isso para ela e é a realidade de vida dela. Assim como ela acredita que é uma derrotada, assim como ela acredita como é um vencedor, pode ser, não é uma regra. O que vocês acham? Eu acredito que deve ser muito difícil, é muito difícil. Entendo que é muito difícil você ter que admitir que teu casamento não deu certo por sua culpa. É muito difícil para você admitir que teu projeto não deu certo. A satanás destruiu meu casamento. Tua empresa faliu, você está endividado não por um devorador, mas porque você é um incompetente nas suas finanças. É muito difícil para você isso. então se você receber uma instrução de que isso é resultado de que algo está encostando em você, algo está possuindo você, é muito mais fácil você entrar num frenesi emocional que responsabilize as falências de sua vida porque uma entidade possuiu você do que você se envergonhar publicamente e dizer o seguinte, eu preciso de ajuda para mudar quem eu sou. Então, eu acho que partir para a pirotecnia religiosa é muito fácil, é muito atraente entrar nesse caminho de como é que eu expulso um demônio. Tem gente que quer um cursinho como expulsar demônio. Rituais de exorcismo cristão. Então, o que tem que fazer? Como é que põe a mão? Qual é o jeito? Tem alguma palavra mágica que fale? Enquanto que o gesto que afasta o inimigo de nós é o amor, é a submissão ao eterno. Quando você me diz que você a abraçou, que você disse que é uma mágica, ali você estava sendo libertador. Isso é libertador. Eu estava com um pastor amigo meu, aí o rapaz chegou até ele, foi até a semana retrasada. Aí ele estava ali, chegou, viu o cara com o olho estatalado, assim, impressionado, oprimido. Aí ele chegou, o pastor estava atrás vendo, pastor ora por mim, eu estou oprimido. Aí sabe o que ele falou? Ele falou o seguinte, olha amigo, uma oração mal feita, ela é desnecessária. Faz o seguinte, vira de costas aí, começou a fazer massagem nele. Fez massagem, fez carinho, começou a fazer carinho, você está sentindo bem, está mais relaxado? Pois é isso. A oração dele foi... Eu achei, eu nunca tinha visto isso na minha vida. Um pastor que não orou por uma pessoa, porque ele sentiu, não sei o que aconteceu, ele sentiu que aquela oração ia ser desnecessária para aquele rapaz. E ele começou... E ele se sentiu melhor depois? Ele se sentiu melhor depois. Foi isso que o Renato está falando. Às vezes, o abraço, às vezes, a terapia ali está no contato, está no amor, está numa palavra de paz. e é uma das coisas que eu mais vejo. Quando alguém acaba um casamento, a mulher, a primeira coisa que é, não, porque fizeram macumba para o meu marido. E é sempre a culpa da macumba. Eu não... Olha... Não é do... da fria, do desamor, falta de carinho, da traição. Aí eu começo a querer entender, mas como é que vocês viviam? Me conta como é que era o dia a dia. Ah, tá, entendi, a macumba foi forte. Porque, na verdade, o tempo de casamento não foi bom e projetar isso no outro. Geralmente, geralmente, é libertador você pegar alguém de bode expiatório. Você jogar suas responsabilidades, seus problemas, seus delitos e empurrar para um bode, para um diabo aí. E o diabo que o carregue, tanto que ele vê e informa depois. É muito mais simples você jogar a culpa em outro. Culturalmente, o homem é assim, historicamente, bíblicamente, a responsabilidade do outro, é um moleque, tu me desce, tudo mais. É muito mais simples isso. Isso aí também é libertador. Olha o ritual de exorcismo. Você pega as suas falhas, as suas frustrações e joga para outro. Joga para o diabo, que é o depósito de falhas, joga para a responsabilidade do Vaticano, do governo, da sociedade, do vizinho, da macumba, da mulher, do marido. Isso é um problema do pecado também, de não assumir a autoridade do homem. A autoridade pecaminosa do homem é suscetível a esse tipo de falha. Agora, trazer para ser a responsabilidade, por exemplo, da mulher que fala, olha só, bíblicamente falando, a mulher é richosa, é melhor que o homem morra no deserto do que entubar uma mulher richosa. Ou então, a mulher sabe, é dificulada e é tola, não precisa do diabo, porque ela, com as suas próprias mãos, é capaz de destruir um casamento. a Bíblia não atribui a responsabilidade do lar a um diabo, a culpa dela, a culpa da mulher no homem. Aí você fala, as mulheres agora falam assim, olha, mas o homem está, o homem também sacrifica a sua própria vida, como Cristo fez para a igreja. Enfim, são questões bíblicas que o povo culturalmente não tem o hábito de ler, que pega e joga a responsabilidade. Você pega uma pessoa, como foi o cenário desse pastor que fez uma massagem, que até ironizou as opressões da vida dele por falta de responsabilidade, de repente ele vai para uma outra igreja, que é muito mais fácil, entendeu? Ah, culpa é de alguém, mas não é minha não. Por quê? Porque Deus sabe do meu coração. Agora, a gente não pode cair também, a gente tem que estar sempre dizendo das responsabilidades que nós temos, mas da influência, foi falado aqui, a gente vai repetindo do ambiente espiritual que nos cerca, que é em todo o tempo. O diabo, muitas vezes, é visto como um espírito que fala, que sopra, que cria circunstâncias. Será que, onde que vem essa interpretação? Ah, é o diabo que preparou o laço. O diabo que, olha aí, a vozinha do diabo, está querendo te tentar. Já viu essa expressão? O tempo todo. Sabe quando a gente comenta que o pastor falou sobre o homem suscetível a uma possessão, até uma opressão, né? A gente pensa no seguinte cenário, a palavra de Deus fala que a gente deve fugir da aparência do mal. Todo mundo pega essa referência e pensa nas tentações da sexualidade, da opção sexual, do adultério. Todo mundo, é quase que uma unanimidade. A aparência do mal é mulher bonita ou homem sensual. Só pensam nisso. Eu tenho prático. Tem um pastor lá na igreja que ele passou por lá e falou, pastor, tem que falar com você. Vamos orar pelo fulano de tal. Não, pela fulana de tal. Lá na igreja. Olha, ela passou, percebi o espírito de sensualidade nela. Olhei para ela, estava com o espírito de sensualidade. Eu falei, são seus olhos tão classíveis, não é? Se seus olhos foram iguais. Então, a pessoa demonizar a outra, na verdade. O pecado está nele. E aí, você quer ficar face a face com o mal e não quer ser suscetível a uma influência maligna? Porque a palavra de Deus fala para você fugir da aparência, porque quando você está tete a tete, você já rodou, já perdeu, vai ter problema, vai ter problema, vai ter uma manifestação, vai ter uma possessão, uma opressão, porque você é suscetível a isso. O padre Fábio de Mello foi recentemente no Bial, e aí os pastores, no dia seguinte, meteram o pau nele, porque ele falou que se... O Bial perguntou para ele, se quando ele é chamado para fazer um exorcismo, como é que ele faz? Aí ele disse que ele não faz, que ele parou de fazer exorcismos, porque ele acabou descobrindo... Os diabos estão dentro dele, né? Os diabos estão todos dentro da pessoa, são aqueles diabos emocionais, psíquicos, que a pessoa mesmo alimenta, a pessoa... Aí você vai perguntar qual é o problema da pessoa para expulsar o demônio, que seria o termo nosso, e para eles exorcismo, e a pessoa começa a relatar e fala, senhora, a senhora está alimentando os seus diabos, nós somos os próprios inimigos que nós temos que vencer. Então, o meu maior diabo sou eu mesmo, e eu conheço vários dentro de mim que eu tenho que cada dia vencer, são aqueles que eu não vou alimentar, não é aquele que vem de fora. Eu só acredito que a religião, ela não é construída apenas em cima de valores. Eu acho que uma parte da fé, uma parte do mundo espiritual está associado a efetivamente seres. Eu creio em anjos, eu creio em Deus, eu creio no elemento místico da religião. Eu creio que recitar uma benção apostólica é mais do que uma tradição. Eu acho que há poder nas palavras. E apesar de eu não tentar retirar a responsabilidade do homem e nem dar tanta responsabilidade ao inimigo, eu acredito que existem sim ambientes que são repletos de influências malignas. Não quero nem chamar a atenção para um ambiente de uma religião que não é a minha. Eu quero chamar a atenção, por exemplo, morei em uma comunidade em que, quando eu estava voltando para casa, senti um peso no coração, aquele ambiente pesado. Você percebeu que não era falta de comida, de cansaço, era algo acima do normal. Quem discerne as coisas espirituais sabe do que eu estou falando. Você sentir uma presença maligna perto de você. E, ao virar a esquina, eu vejo uma faixa zebrada, um corpo no chão, policiais ali, uma chacina. Então, quando eu começo a olhar aquele ambiente, aquilo é um ambiente pesado. É um ambiente trágico, um ambiente de jovens que se destruíram no tráfico. Quando eu presenciei aquilo, eu vi que o mal habita naquilo ali. Como eu já entrei em lares para fazer uma visita, e quando você sai daquela casa, você sai cansado. O peso daquele ambiente é cansado. Fui visitar uma senhora que, por não perdoar o filho, ficou toda paralisada. Ela ficou toda paralisada. Só mexia os olhos. Tinha que ser alientada por sonda. E eu pedi que ela piscasse os olhos se ela estivesse me entendendo. E ela piscava duas vezes para sim e uma vez para não. E ela disse sim. E eu falei para ela assim, perdoa o seu filho. E ela piscou uma vez. Com raiva. Ao ponto de descer a lágrima. E eu falava assim, por favor. E fechar assim. E quando eu saí daquela casa, eu estava exaurido. Eu precisei descansar, dormir. De tanto cansado da batalha que eu passei com uma pessoa com uma mágoa no coração. Você sentia a casa pesada. E eu não posso ignorar isso. De forma alguma. Eu não sou uma pessoa que vive à base de elementos místicos. Mas ignorar o ambiente místico é tudo isso. A Bíblia fala sobre isso. Olha aí. Essa é a mensagem. O equilíbrio, a gente precisa entender. Não extremizar. Tudo é diabo? Não. E também não podemos tirar ele da existência porque a Bíblia diz que eles... Vamos para um break. Vamos finalizar aqui com chave de ouro. Não sai daí, antenados. Vai voltar já, já. Muito bem. Estamos de volta para o quarto e último bloco. Sempre agradecendo muito a Deus pela sua presença, pela sua audiência. Lembrando que você é o patrimônio da Boas Novas. Eu sempre agradeço. Quero mandar um beijo grande para você que envia mensagem dizendo que o programa é uma bênção, que tem sido enriquecido espiritualmente pelo antenado. Então, um beijo para você. Permaneça sempre conosco. Compartilhe. Dê um joinha. Comente sempre. É importante a sua participação. Viu? Muito bom. Olha só. A gente está falando aqui sobre o diabo. Eu acabei te cortando, né, Marcio? Mas vem cá. A pergunta que eu queria fazer. Lembra do texto bíblico que os caras tentaram expulsar o demônio lá e não conseguiram? O que era aquilo? Porque não basta apenas a pessoa falar. Sai em nome de Jesus. Mas tem que ter algo a mais do que isso. Inclusive, no texto fala sobre o jejum e a oração. Só que o jejum hoje, ele é colocado entre colchetes porque a tradução original não tem a palavra jejum. Então, tem gente que jejua para querer expulsar demônio. Ô, Pablo, eu já expulsei. Eu não sei mensurar quantos demônios nesse meu tempo de ministério. E teve época de eu não estar em período de oração fervente, sabe? E você usar o nome de Jesus, teve período de eu estar cheio da unção, buscando muito em monte, de oração. E aí, da mesma forma, o demônio saía. Eu acho que ali eles não sabiam com o que eles estavam lidando. Era muito novo para eles. Eu não sei se os amigos concordam comigo. Era muito novo. Então, Jesus falou, olha, vocês têm que orar, vocês têm que buscar e vocês têm que conhecer isso que está acontecendo aqui para vocês saberem o que vocês estão fazendo. Eles não sabiam como era expulsar um demônio. Eles não entendiam essa dinâmica. E é dom expulsar demônio? É dom? Não, dom não é. Eu acho que a pessoa, duas pessoas piedosas. Eu já vi pastor bater com Bíblia endemoniado. Ele não sabia o que fazer. Era batista, desculpa, amigos. Batista tradicional. Ele era batista, começou a bater. Batista começou a bater. Bater com o microfone para expulsão aqui agora. Eu já vi pastor bater com a Bíblia, ele falar assim, demônio, sai, batendo, usando o poder da palavra para poder. E ele não usava o nome de Jesus. Olha, eu já expulsei demônio que não queria sair na hora porque saía um, vinha outro, 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 outro. Eu já expulsei demônio que é apenas eu soprando, impondo a mão, encostando o dedo. Não tem regra. E aí, Renato, como é que você entende esse mistério aqui do Max Jorginho? É, tem regra. Às vezes você tem que segurar o demônio, senão ele vai fazer bagunça. Olha as técnicas do Max aí. Vai anotando, rapaz. Soprando. Fiz muita campanha de libertação. Soprando, abraçando. Todo bonito. Mas eu não ficava fazendo show, nunca fiz isso. Não, não, não. Podava falar, gritar de onde vens, para onde vais. Não, não. Isso só acontece por aí. Só por aí. E aí, Renato? Renato está rindo ali. Vai lá, Renato. Renato não segurou. Não segurou. O que você quer que eu fale? Eu pulo. Mas é diferente. Tu vai pular? Estou brincando. Estou brincando. A gente pode falar. Porque a gente está falando aquele cenário lá do cara que tentou expulsar e não conseguiu. É no sopro? É na palavra? É no abraço? É no carinho? Por que eles não conseguiram? Tem um macete? Tem um caminho ali? Ok, assim, vou colocar a minha experiência. Início da conversão. Você era muito endemoniado. É, não. Ah, não? Sempre aquele garotinho temente a Deus e tal. Aí eu tinha um amigo que o cara, não sei o que acontecia com ele, mas as pessoas chegavam perto dele e se manifestavam. Teve um dia que eu fui almoçar com ele no restaurante e aí estava sentado comendo e a dona do restaurante chegou e falou, Ih, que legal, vocês estão aqui e tal. Fulano, pode orar aqui na minha cozinha? Aí eu fui lá com ele, deixei a comida e fui lá orar. Aí ele começou a orar, as cozinheiras todas caíram no chão endemoniadas. E aí eu não conseguia expulsar o demônio. Eu ficava lá o maior tempão gritando, sai, nome de Jesus. Mas eu, sempre com uma vida temente a Deus e o cara, por trás, vendia o ministério, vendia a alma, tinha alguns pecados, eu não entendi aquilo. Eu acredito que o papel de cada indivíduo em nossa fé está associado a dois elementos, conhecimento e vida. O indivíduo precisa saber e precisa ser. Quando um pregador, ele fala, mas não vive, isso é ruim. Quando ele vive, mas conhece pouco, isso também é muito ruim. Hoje nós temos uma pobreza intelectual em nossa fé e hoje nós temos um nível paupérrimo de... E ele era recém-convertido, não tinha ainda de miséria moral que existe hoje, miséria moral hoje na fé. Jesus está diante de um grupo que, primeiro, está aprendendo. Segundo, precisa viver. me parece que no discurso que a gente encontra nesse confronto onde os discípulos não têm êxito, eles entendem que... O texto nos dá a entender que eles estão despreparados. E o despreparo está desde a experiência até a vivência teológica, intelectual, de conhecimento... e de oração, de vida, de vida regrada. Um pastor, ele pode ter um ótimo sermão, mas se ele não tiver uma vida, não adianta. Agora, por exemplo, a pessoa que... Nem todos querem dizer, Senhor, Senhor, entra... Vai ter gente também que vai expulsar e não vai ter a vida, vai ter a capacidade... É engraçado, por exemplo, esse meu exemplo. Novo convertido, não conseguia. Depois de um tempo que começou a acontecer, mas novo convertido não conseguia. Estava com a vida bonita diante de Deus. E o cara com a vida toda errada e conseguia expulsar o demônio. Nesses dois cenários, se ele tiver... Se é que era demônio... A questão do... Aí entraria o mérito na pessoa que expulsou. Isso pode ser muito perigoso, né? Acho que qualquer um que pode falar o nome de Jesus é capaz de expulsar o demônio porque o mérito está nele e quem expulsa é ele. Qualquer pessoa, tanto que Jesus falou sobre isso. E voltando a esse ponto rapidinho... Não basta falar o nome de Jesus, tem que ter a vida. Tem que viver Jesus. Qual a diferença dos demônios que Jesus expulsava para a maioria dos demônios que são expulsos hoje? É que Jesus expulsava e a pessoa era liberta. Hoje você expulsa no outro culto, a mesma pessoa tem que ir lá para ela ser expulsa de novo, expulsa de novo. Então, para você dar uma ordensinha, Satanás está ali brincando. Aquilo ali é um play-ground para ele. Você manda, sai em nome de Jesus. Aí sai. Meia hora depois, está em casa, manifesta. Manifesta no próximo culto. Todo culto, essa irmã está manifestando. Isso tem demais. Mas a libertação bíblica qual é? Conheceres a verdade? Mas eu ia chegar lá. Se você não passa por um processo de discipulado, conhecer a palavra. E hoje em dia as pessoas acreditam que discipulado é classe. E não é. Vamos para a célula de discipulado. Vamos para a classe de discipulado. Discipulado é vida, é caminhada, andar junto. Então, é muito mais do que uma hora, duas por semana. E uma pessoa para viver longe dessa experiência demoníaca, quais são as frases, Rafael, que você deixaria para alguém que está nos ouvindo agora para que ela não fique com medo nenhum. A gente tem poucos minutos? Não ter medo dos demônios? É, tem dois minutinhos. Para a pessoa que está aqui hoje buscar os dentistas de uma vida presta. Jesus buscou a Jesus e perguntou, nos ensina a orar. Mas qual era o objetivo deles? Porque ele viu que Jesus tinha um poder na oração. E nesse caso, não vou entrar no mérito do jejum, mas no poder que tinha da oração. Oração, vida de oração, conheceres a verdade, que a verdade vai vos libertar. Você não precisa ter a manifestação para libertar. buscar Cristo, buscar a sua palavra, buscar o seu ensinamento. Essa é a real libertação. Renato, o que você diria para o Brasil nesse momento para viver uma vida bonita, sem preocupação com demônios? Eu acho que nós temos que ter preocupações com demônios. Temos que ter preocupação e preocupou falar sobre isso. As entidades. Só que eu não enxergo como eu ser possuído. Eu acho que a questão não é ser possuído, mas é ser influenciado. Talvez se te possuir, vai publicar que é ele. Mas influenciado... Ele não tem esse interesse. Ele não vai ser. Uma das grandes estratégias de Satanás é fazer com que você desacredite dele. E eu acredito que uma vida que se preocupa em fazer a vontade de Deus, ela vai fazer... Se você começar a fazer a obra do Senhor, você vai ser atingido por ações demoníacas. Porque pedra que tem fruto... Árvore que tem fruto é que leva pedrada. Então, você vai ser atingido se você produz fruto. Se você é um indivíduo que não tem utilidade no reino, você não é uma pessoa disponível, o diabo não tem problema. Então, uma vida de amor, de perdão, de misericórdia, de graça, de generosidade, esse tipo de vida vai receber essas influências, mas não vai... Pablo, eu acredito que... Ser possuída, né? O diabo não está preocupado com aquele camarada que está lá confessa a mente numa vida promíscua, numa vida de erros, numa vida de maldade. Não está preocupada. Está lá, continua aí. Eu não vou nem manifestar demônio em você. Eu já sou o próprio demônio. Pastores, obrigado pela presença de vocês. O papo foi uma bênção. Sei que merece até um outro programa. Obrigado você que me assiste. Um beijo grande todos os dias aqui às 17 horas. Até a próxima! Uhul!